João Zanini, boa noite pra você e pra quem acompanha o RTV Sul Notícias. Acontecerá amanhã em Criciúma uma etapa do Campeonato Estadual de Karatê. O professor João Cândido, ele é coordenador técnico dessa equipe aqui na região e conversa conosco aqui para o RTV Sul Notícias. Professor, como é que Criciúma se apresenta nessa etapa? Opa, boa tarde a todos. Boa tarde, Beto. É um prazer ter você aqui conosco. Criciúma vai, com média de 40 atletas, representar a Fundação Municipal de Esporte e o Karatê de Criciúma. A gente vai participar representando a cidade em primeiro lugar e também representando todos os atletas da nossa região junto à FCK, a Federação Catarinense de Karatê. Onde é que vai acontecer o evento? Quantos atletas virão de fora? E Criciúma, como é que será essa representatividade? Vem de todo o estado, é uma etapa do Campeonato Estadual, promovido pela Federação Catarinense de Karatê, pela FCK. E Criciúma é representada pela Fundação Municipal de Esporte, a qual nos últimos anos está tendo um apoio muito grande. A gente está representando o Criciúma não só no estado, mas como já fora do estado. Em todas as competições, Criciúma vem se destacando e representando. Temos também uma coisa muito importante para frisar agora, que está acontecendo nos campeonatos estaduais, é a participação dos karatekas cadeirantes e também com deficiência física. Como a gente já tem o campeão catarinense de Criciúma. O Andrew é o nosso representante e amanhã vai estar disputando nessa competição. Muito bem. O horário e o local para que as pessoas possam acompanhar. Certo. Ela vai ser realizada no ginásio da Izucre, que fica aqui próximo à Sátic, né? E vai iniciar às 8 da manhã, com a abertura às 8 da manhã. E o término entre 18 e 19 horas, é a previsão. Quer dizer, um tempo bastante extenso para as pessoas acompanharem com a família ali. Como é que Criciúma se situa no nível estadual? Criciúma ficou um pouco fora do cenário estadual por algum tempo. Alguns anos a gente assumiu e hoje ela já está se tornando, assim, entre uma quinta, quarta e quinta dentro do Estado. Concorrendo aí com os municípios maiores, né? E a nossa intenção é começar a ficar, para o próximo ano, entre o terceiro. E essa é a nossa meta para o próximo ano. Ficar entre o terceiro. Esses últimos anos a gente está ficando entre o quarto, quinto, sexto. Mas a previsão, assim, que a gente já está somando, pelo aquilo que a gente já está vendo, é provável que a gente vai começar a figurar entre os terceiros. E aí E aí E aí